Vamos agora ao 1 em Ponto. Gente, hoje vamos falar sobre o ramo varejista. Como fazer o seu comércio crescer e conseguir se manter no mercado? Eita, é uma dúvida que muita gente tem, né? Para conversar com a gente, já está aqui no estúdio o empresário Alexandre Brandão. Boa tarde para você, Brandão. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? Já é aí, prata da casa, né? Sempre está com a gente aí. Obrigado mesmo por estar com a gente. Já pergunto para você, né? Como é ser gestor de uma loja que está completando 50 anos no setor varejista, vem se expandindo ao longo desses anos, enfrentando várias crises, várias gestões no Brasil de presidentes e tudo mais, enfim. Quais as dicas de sucesso para que as pessoas que pretendem trabalhar nesse ramo precisam aí para ter sucesso de fato? Bom, a grande dificuldade realmente é a instabilidade econômica que o país sempre atravessa, né? Não é fruto desse ou daquele governo, né? Nesses últimos 50 anos nós tivemos vários governos e todos eles. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é a grande dificuldade. Você tem que planejar. Planejar, planejar, estudar, conhecer o seu mercado, ver o que o seu consumidor quer. No nosso negócio a gente ouve muito os nossos colaboradores, né? Porque eles estão, a gente chama ali, com a barriga no balcão, ouvindo o que o cliente pede todos os dias, né? É o termômetro, né? Com certeza. E além de estudar, de ter bons parceiros de negócio, né? No caso, a RIC é um grande parceiro de negócio, mas os nossos fornecedores, né? A gente viaja muito para buscar, para estar sempre pesquisando para ver o que vai trazer para o mercado. Porque no Brasil acontece um ano depois do que acontece na América e na Europa, né? Então a gente faz essas viagens, busca, desenvolve produtos, né? Nós temos vários produtos com as nossas marcas próprias, que esses produtos, você sai do mercado, né? Você não tem problema de preço, de concorrência e tal, são produtos únicos. Então a gente vive nesse mercado, nessa turbulência, no dia a dia, mas não tem mistério. É trabalho, acordar cedo todos os dias e empreender todos os dias. A cada dia a gente sai, mata um leão, para ver se amanhã a gente vai estar vivo para matar o próximo. É uma situação que merece e carece muita atenção, porque tem muita gente que pensa que é só levantar um dinheiro ali, montar o negócio e esperar o cliente entrar ali com aquilo que tem e pronto. Não. É muito mais além do que isso. Inclusive, uma situação que a gente vê nos negócios, né? Das gostas da Paula, é que tem uma identificação muito forte com a cidade, né? Sim. Isso se deve somente pelo tempo que se tem ou pelos trabalhos prestados, o envolvimento com a área social, esporte? Como é que você vê essa identificação toda? Eu acho que essa vivência, esse amor que a gente tem por Joinville, nosso envolvimento, já participamos de governo, já demos a nossa contribuição para um ou outro governo, o trabalho social é muito forte, a gente ajuda a manter uma escola lá no Jardim Paraíso, a gente ajuda muita gente, a gente já patrocinou os cercos, a gente ajuda o basquete Joinville já desde o começo lá, que o Kelvin trouxe essa ideia para a gente. Então, esse envolvimento comunitário é muito forte, porque quanto mais perto você está da comunidade, mais fácil você ter o retorno, né? Então, não é só abrir uma porta, porque hoje o nosso concorrente não é o vizinho. Eu sempre digo, né? Ah, vai abrir um cara do lado, vai abrir um vizinho aqui. Não é esse o problema. O problema está hoje no mundo, né? Porque você com clique compra da China, compra da América, compra da Europa, compra onde você quiser. Então, o grande diferencial, eu sempre digo para a nossa turma, é o serviço, é o atendimento, é o relacionamento que você tem com as pessoas. As pessoas têm que gostar de você, gostar de vir procurar você, gostar da nossa marca. Então, eu agradeço muito ao Joinville, porque gostam da nossa marca, confiam na nossa marca e a credibilidade dos nossos produtos faz com que a gente tenha esse sucesso aos 50 anos, né? Que legal. Olha, quantas lojas hoje já tem a Apolo? São nove lojas que nós temos, né? É distribuído em vários bairros da cidade, tem no centro, tem no shopping, tem no Aventureiro, tem no Costa e Silva, tem no Floresta, aqui no Hipercondo, enfim. São nove lojas e a gente ainda pretende expandir para alguns lugares na cidade que a gente ainda cabe. E não queremos mais lojas fora, né? A gente já teve em Balneário Cambriu, já teve em Itajaí, mas hoje o negócio está direcionado para Joinville, porque em Joinville a gente é a Apolo, né? São nove lojas, uma rede consolidada com vários produtos, várias coisas e estamos trabalhando para isso e estamos renovando agora, reinaugurando a Apolo Esporte. Vamos trazer grandes marcas Nike, Adidas, para que possa também suprir a primeirona, a terceirona e o futebol da cidade que é muito forte. Legal. Obrigado, Brandão, por trazer um pouquinho dessa história linda das lojas Apolo, na qual você é um dos gestores, é uma empresa familiar, está aí na frente dessa... grande empresa, o orgulho da cidade. Uma boa tarde, até a próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e obrigado, Joinville, por todos esses 50 anos acreditarem na gente. Tá certo.